Amanhã nós vamos estar realizando a semifinal da primeira Copa G de Futebol, edição 2022. Um campeonato meio longo, que amanhã chega a semifinal e posteriormente a final. Amanhã o horário vai ser um pouco diferente dos outros sábados, que começava às 4 da tarde. Amanhã vai começar às 6 horas da noite, às 18, o primeiro jogo. E depois às 20 horas, o segundo jogo da semifinal. Quem é que vai jogar amanhã? Então, amanhã estará jogando a equipe do TSA e União, a partir das 18 horas. E depois, posteriormente, a equipe do CRB e Barcelona. No dia 29, em 6 sábados, agora vai dar no outro, será a grande final dos vencedores das semifinais. E como será a premiação? Então, a premiação será o valor da inscrição, que foi cobrado deles a taxa. Será convertida em 60% do total para o primeiro e 40% para o segundo. Tem alguma previsão para que surja algum outro campeonato aqui em Alto Graças, mesmo sendo futebol de salão? Provavelmente, vamos tentar ainda colocar no calendário esse ano, o campeonato de Futebol Society, que sempre é realizado lá no Janari, sempre na época do aniversário da cidade. Existe alguma previsão de algum campeonato feminino? Feminino esse ano, acredito que ainda não, não vai dar tempo. Mas só que assim que começar o ano que vem, que o ginásio estiver tudo liberado, vamos fazer os campeonatos de base, que daí incluem os femininos também. Gostaria de convidar toda a população do Tugar Sense, né, para estar participando amanhã, prestigiando a grande semifinal da primeira Copa G de Futebol de Campo. Gostaria de convidar toda a população do Tugar Sense, né,